Olha aí pessoal, aqui acontece de tudo cara, o cliente trouxe um computador aqui falando o seguinte Rodrigo, o meu computador cara, ligou ontem, aí funcionou, desliguei ele, quando foi hoje cedo liguei de novo e ele já não ligou mais O que será que está acontecendo? Olha aí, olha isso, olha o que está acontecendo aí Olha essa lagartixa, meu Deus, aqui eu chamo isso aqui de lagartixa, acho que em alguns lugares chama de lagarto, não sei, lagarto é outra coisa aqui Mas olha isso aí, o que aconteceu, por que não estava ligando? É, a gente acha que já viu de tudo, não viu de tudo não Tchau Tchau